O que é isso? Me diz o que é que eu faço, selar meu pensamento Me diz o que é que eu faço, desse jeito eu não adento Depois onde não foi, depois onde não tem E eu aqui sozinho sem você não sou ninguém Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, tô de cara com a ação Não sei se tudo foi verdade ou foi só em relação Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga Me diz o que é que eu faço, se ela só faz e briga Me engana friamente, só vim indiferente E ainda sai dizendo que não sou obedecente Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, tô de cara com a ação Não sei se tudo foi verdade ou foi só em relação Me diz o que é que eu faço, se ela me investiga Me diz o que é que eu faço, se ela só faz e briga Me engana friamente, só vim indiferente E ainda sai dizendo que não sou obedecente Tô de cara com você, tô de cara com você Me apaixonei e você não quer mais viver Tô de cara com você, tô de cara com a ação Não sei se tudo foi verdade ou foi só em relação Não sei se tudo foi verdade ou foi verdade ou Me apaixonei e você não quer mais viver Só galera agora, certo? Tô de cara com você, tô de cara com a ação Esse mundo não foi verdade, só vim indiferente Eu tô de cara com você, eu tô de cara com você Me apaixonei em você, não quero te ver Eu tô de cara com você, eu tô de cara com o coração Não sei se tudo não foi verdade, ou foi só interação?